Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, também pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690, acompanha pelo portal sba1.com, o portal do agronegócio brasileiro, das notícias. Você também acompanha pela NETV, uma TV por assinatura que existe aqui no Brasil e no Paraguai também. Pelo Facebook do Canal do Boi, as dezenas de páginas que nos acompanham e que levam o nosso programa. E a TV Imaculada, a TV Imaculada no Mato Grosso do Sul, levando o nosso programa, linkada conosco a partir deste momento, levando a Agricultura BR em sinal aberto para o Estado Sul Mato Grossense. Sejam todos bem-vindos, é um prazer tê-los por aqui. E olha, começa o programa de hoje falando a respeito de boi gordo. Nós vamos acompanhar agora como é que vem a movimentação no mercado futuro do boi. Você tem agora os detalhes comigo aqui no Agricultura BR. Você tem os detalhes para a posição de julho a R$ 324,50. É o valor que nós temos com queda de 0,31%. Agosto R$ 336,00, vem estável aqui essa posição, R$ 336,00 o valor da arroba. Setembro R$ 341,00 com alguma queda aqui para a posição de setembro. Só vou pedir para a minha equipe corrigir aqui, outubro de 2021. Nós temos aqui a posição para outubro de 2021 com negócios um pouco abaixo do que nós tínhamos ontem. A posição de outubro nesta última terça-feira vinha com R$ 345,00. Agora vem com R$ 342,95. Arroba uma queda de 0,77% agora. Mesmo assim, os patamares de preços continuam bastante interessantes. Mês chegando ao fim, nós temos agora já algumas projeções muito mais acertadas, eu diria, em relação aos embarques dos mais variados produtos, entre eles a soja. De acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, esse número deve ficar entre 14 milhões, até um pouco mais que isso, quase 15 milhões de toneladas nos embarques. É um número inferior àquele que a ANEC acreditava até semana passada. Até semana passada a ANEC acreditava em 16 milhões de toneladas sendo embarcadas. Agora reduz um pouco a sua estimativa e nós trazemos agora na tela os dados de previsão para as exportações. Você tem aqui a previsão de 14 milhões até 14 milhões e 910 mil toneladas de soja sendo embarcadas para este mês de maio. É o destaque do Agricultura BR. Seguimos falando a respeito de soja, as coisas não mudam em relação à soja negociada na Bolsa de Chicago. E é o que nós vamos mostrar agora para o telespectador. Você tem aqui os fundamentos se mantendo. E por enquanto, nós temos aí alguma reação. Depois de dias, dá para dizer aqui, os nossos colegas aqui, o Diego e o Lucas, estão me avisando que são 12 dias de quedas consecutivas em relação à Bolsa de Chicago. Se encerrasse agora, nós estaríamos rompendo essa situação que nós temos de 12 dias, porque soja em Chicago agora vem em alta. Você tem aqui a posição de julho com 15 dólares, 20 centias mais 6 o bushel. Sobe 9 pontos neste momento. É uma alta de 0,7%. Temos aqui a posição de agosto com 14 dólares, 66 centias mais 2 o bushel. 0,3% de alta. Também a posição de setembro, 13 dólares, 86 centias mais 2 o bushel. 0,34, 0,36% de queda de alta, perdão, 0,33 até 0,36% de alta. E temos aqui a posição de novembro também em alta hoje, 13 dólares, 50 centias mais 2 o bushel. Alguma recuperação hoje para a soja negociada na Bolsa de Chicago. São os dados que nós trazemos momentâneos do que vem acontecendo por lá agora. Acompanhe conosco agora como é que está o dólar comercial sendo negociado aqui no Brasil. Nós temos aqui a moeda norte-americana a 5 reais, 30 centavos mais 5, uma queda de 0,60% para a moeda norte-americana. São os negócios que eu destaco agora com o dólar. E para falar um pouco mais de dólar e também de mercado financeiro, para saber como é que as coisas estão acontecendo, influenciando diretamente os negócios, está aqui comigo o Walter Pulga Jr. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Como é que estão as coisas hoje? Parece um dia mais tranquilo nesta quarta-feira do que o início da semana, Pulga. É, de fato é mais tranquilo. E essa tranquilidade vem lá de fora, viu Fabiano? Ela vem dos Estados Unidos. Porque ontem, seguindo aquela linha de outras autoridades do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, o vice-presidente do Banco Central americano, o Richard Clérida, ressaltou que a inflação nos Estados Unidos ainda é um fenômeno amplamente transitório. Bom, se é transitório, não há uma preocupação evidente. Se essa inflação nos Estados Unidos continua, aí sim a situação é um pouco complicada. Bom, há sinais de recuperação da economia global, sinais de uma perspectiva de crescimento sincronizada, ou seja, haverá um crescimento em diferentes países do mundo. Não há, portanto, um ambiente tão favorável ao dólar, principalmente diante de uma taxa real negativa de juros nos Estados Unidos. É o que advertiam, por exemplo, os técnicos do ING Financial Market, que é um banco holandês cujos relatórios são muito respeitados no mercado internacional. O que ocorre agora é que o dólar vem em queda frente ao real. Cai 0,63% na faixa de R$ 5,30. Então o dólar ainda mantém aqueles números perto de R$ 5,30. No entanto, vamos lembrar, agora há pouco o dólar chegava a passar de R$ 5,34. Chegou a esboçar uma alta em alguns momentos. Depende da movimentação do mercado financeiro internacional e das notícias que nós temos aqui também. Portanto, o dólar vai continuar oscilando, mas não há, a princípio, aquela perspectiva de baixa para R$ 5,25, R$ 5,20, rapidamente, como alguns analistas previam que nós estaríamos nesse momento. De olho sempre na informação, porque o dólar reluta em ceder frente ao real. E agora há pouco o dólar subia frente a outras moedas do mundo, lá fora. O dólar índex tinha até uma alta de 0,20%, 0,30%. Agora há pouco o chamado dólar índex, que é um índice que mede o dólar frente a outras moedas, tem alta de 0,24% agora. Se isso ocorre, eu estou acompanhando aqui nos painéis da Bolsa Brasileira de Mercadorias, lógico, isso pode repercutir aqui no Brasil. E uma retomada de alta para o dólar, não acentuada, uma retomada pode ocorrer ainda na tarde de hoje. Por isso, sempre de olho na informação antes de fazer planejamento do seu negócio. Agora, Fabiana, eu quero tocar num outro assunto, é o Plano Safra. Vamos falar do Plano Safra? O que ocorre com o Plano Safra é que não tivemos a aprovação ontem, conforme se esperava, do projeto de lei do Congresso nº 4. O que significa essa aprovação? Significa a recomposição do orçamento da União, que dá condições de trazer de volta para o Ministério da Agricultura R$ 3,5 bilhões. A expectativa era de que fosse votado ontem, terça-feira, mas os líderes dos partidos não chegaram a um acordo e provavelmente só teremos alguma definição no Congresso sobre verba suplementar para o Ministério da Agricultura na semana que vem. E isso já causa preocupação para dirigentes de bancos e também para produtores. Bom, um presidente de uma instituição financeira que não quis se identificar comentou com jornalistas do Valor Econômico, ele concede crédito rural na casa bancária que ele dirige, que os pequenos agricultores de todo o país estão numa ansiedade muito grande e que os agricultores não podem esperar para plantar. O plano safra está atrasado, ainda não há perspectiva de que seja anunciado até a semana que vem. Portanto, de olho na informação, o Congresso ainda não definiu se vai suplementar recursos ou não para que a ministra Tereza Cristina possa apresentar o plano safra até junho. Muita indefinição nessa área e muita preocupação. Aliás, no Sul, alguns produtores de trigo já não conseguiram financiamento de custeio para começar agora o seu trabalho. É, Fabiano, situação bem complicada este ano, viu? É com você. Tá certo, Pulga. O Pulga traz um alerta aqui importante em relação às questões ligadas ao lançamento do plano agrícola e pecuário. Olha, nós vamos trazer agora em destaque para você como é que vem a soja negociada nos portos, tem uma influência direta do dólar e também da soja em Chicago. Você vê aqui, para entrega em junho, Porto de Santos, R$ 177,00 a saca de 60 kg, Paranaguá R$ 176,00. Teve a diferença aqui entre essa última terça e quarta-feira, é a queda de R$ 1,00 no valor da saca em referência ao Porto de Paranaguá. E a seguir, no Agricultura BR, você vai ter a participação do professor Marcos Favaneves, falando do mercado do algodão e ainda destaque para o milho, mercado físico, mercado futuro, algumas operações e muito mais. Aproveite para entrar em contato conosco no nosso WhatsApp é 679-9173-3737. Eu volto já. E cafeicultores brasileiros têm usado abelhas africanizadas para melhorar a produtividade. Este é o assunto de agora, no Agricultura BR, que nós vamos conversar com a repórter Kayle Rodrigues, que está aqui conosco. Kayle, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Isso mesmo, o Brasil é o maior produtor mundial de café, e os cafeicultores mais atualizados estão usando as abelhas africanizadas nas lavouras. Fabiano, o Brasil é o maior produtor da variedade arábica e robusta, e aí só perde para o Vietnã. E aí o que acontece? Os cafeicultores estão utilizando um aplicativo chamado AgroBio para pedir as coméias, e aí então pedem essas coméias, as coméias chegam nas lavouras, e aí as abelhas fazem o trabalho de maneira natural e de maneira sustentável também. Fabiano, de acordo com pesquisadores, eu até fiz uma pesquisa antes para saber na internet, e tem muitos produtores utilizando esse aplicativo AgroBio para fazer essas encomendas de coméias para aumentar a produtividade nas lavouras de café. Os pesquisadores falam que as abelhas gostam de trabalhar, viu, Fabiano? E aí elas trabalham de maneira como robôs, fazendo o trabalho naturalmente. E a gente que gosta de café, né, Fabiano, um cafezinho preto e sem açúcar, agradece. Então notícia bacana aí para os cafeicultores que querem aumentar a produtividade nas lavouras de café. Tá certo, Caile, obrigado pela participação, uma boa tarde para você. É verdade que a gente não usa açúcar, e isso é muito interessante, né, que você acaba tendo uma produção melhor para o café também, principalmente formação de florada, lidando com as situações de queda daquela bianilidade negativa, que inclusive é o ano que nós estamos agora, né, ano ímpar. Normalmente nós temos uma produção menor de café no Brasil. E olha, por falar em Brasil, o país tem aumentado cada vez mais a sua participação no mercado internacional do algodão. A importância da pluma, ela tem ficado cada vez maior. Nós perguntamos para o professor Marcos Favaneves se há espaço no país para crescimento também da produção, tendo em vista que nós temos aí uma forte demanda por soja, por milho, entre outras culturas, e ele respondeu. O algodão compete principalmente com a alternativa que vem do petróleo, né, sendo o algodão uma fibra renovável e do petróleo não renovável. E esse é o principal ponto, vamos dizer assim, de trabalho para que você tente ampliar os mercados na linha da sustentabilidade, na linha do que é renovável. O algodão tem uma cadeia extremamente bem estruturada no Brasil, um trabalho de qualidade feito pela Abrapa, e nós temos o orgulho de participar com eles há 10 anos, ajudando nos planos estratégicos, no desenvolvimento de programas. Entre eles eu destaco e convido para conhecerem o Soul de Algodão, que visa justamente convencer os influencers, a indústria toda da moda, do benefício da fibra natural, e mais recentemente o Cotton Brasil. O algodão botou um representante lá em Singapura para desenvolver esses relacionamentos, essas intimidades com os compradores internacionais. O Brasil já tem o melhor algodão do mundo, o mais certificado, e eu acredito que nessa década dá para passar os Estados Unidos e nos tornarmos o maior exportador mundial. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou nesta quarta-feira, no Diário Oficial da União, as normas para o ZARC 2021-2022, que é o zoneamento agrícola para clima e organização de clima aqui no país. Ele foi publicado principalmente para o consórcio entre milho e braquiária. Os estados que foram contemplados são os da região centro-oeste do país, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, também todos os estados da região sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Tem o estado do Paraná, um dos únicos estados que tem o cultivo de milho em segunda safra, faz esse consórcio também com braquiária. E também tivemos nessa publicação os estados do Acre, de Rondônia, Bahia, Tocantins e Piauí. Foram os estados que foram contemplados nesta publicação em Diário Oficial pelo Ministério da Agricultura. E olha, tivemos um lançamento na noite desta última terça-feira de um produto que é mais sustentável para controle de plantas daninhas em pastagens com forte efetividade naquelas lenhosas e semilenhosas também. É o que você confere no Agricultura BR. A degradação das pastagens por plantas daninhas é um dos principais fatores que limitam a produção de carne a parte no Brasil. Pensando nisso e mantendo o compromisso com a pecuária no país, a Corteva lança a tecnologia XTS, uma formulação inovadora com três ativos, aminopiralide, piclorane e fluoroxipi, que traz para o produtor rural mais versatilidade, uma seletividade maior em casos de degradação intensa. E o Ministério da Agricultura lançou uma nova plataforma que reúne informações importantes da agropecuária brasileira. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Berenice Leite. A ministra Tereza Cristina abriu o evento de lançamento da plataforma que já está no ar e reúne dados do setor em um único local. Para a ministra da Agricultura, o Observatório da Agropecuária Brasileira é um novo marco que vai permitir o acompanhamento do volume de dados e obter relatórios sobre determinados produtos, como também o desempenho de políticas públicas de forma mais rápida, segura e eficiente. O serviço visa fortalecer e aprimorar a integração, a gestão, o acesso e o monitoramento dos dados e também das informações de interesse agropecuário, estratégico e também para o Brasil. A plataforma permite inclusive o cruzamento de dados de culturas, como área plantada, produção, produtividade, informações do Banco Central, dados municipais do IBGE e estaduais e nacionais da Conab. Além de custo de produção, oferta e demanda e acompanhamento de preço mínimo de leilões de compra e venda, exportação e importação. De Brasília, Berenice Leite. E agora sim nós trazemos o posicionamento do Kleber Soares, diretor de inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que falou sobre esse importante lançamento do mapa e que ocorreu nesta última terça-feira. Bom, o portal do Observatório da Agropecuária Brasileira é uma ideia pensada o ano passado pela nossa ministra Eze Cristina, que visa integrar as principais bases de dados, bases de dados robustas e de grande porte, não só do Ministério da Agricultura, não só das suas instituições vinculadas, como a Conab, como a CEPLAC, como o Serviço Florestal Brasileiro, como também integrar com outras bases de dados públicas, a exemplo da base de dados do Banco Central, para poder disponibilizarmos para os nossos produtores, para a sociedade como um todo, para os formuladores de políticas públicas e para o ambiente produtivo, dados, informações, conteúdos com precisão e especialmente painéis estratégicos para tomada de decisão. É possível dizer que a partir de agora não haverá mais desconhecimento em relação à agropecuária brasileira? Exatamente, Adriano. Esse é o maior propósito, é tornar público com alto nível de dignidade, ou seja, com alto nível de precisão, informações seguras sobre o agronegócio brasileiro. Inicialmente, em seis grandes camadas, que são as camadas que nós chamamos de agricultura sustentável, para poder olhar como é que está o panorama do CAR, como é que está o panorama da cobertura de vegetação nativa, cobertura de área produtiva do nosso território agrícola, dados vinculados também ao crédito rural, é uma importante ferramenta, principalmente para os estados, para os municípios, para o setor produtivo, saber qual é a dinâmica de crédito rural, dados vinculados à produção agrícola, e aí na produção agrícola nós já estamos com painéis para 12 grandes culturas agrícolas brasileiras, desde a soja, passando pelo milho, pela carne, pelo café, pela laranja, pelo arroz e outras culturas. Dados vinculados à questão da produção aquícola, ou seja, é importante nós sabermos essa cadeia produtiva que está crescendo muito, que é a cadeia da pesca e aquicultura no Brasil, assim como dados vinculados também à dinâmica do perfil de solos do nosso território agrícola brasileiro. Está aí a entrevista com ele, falando a respeito desse lançamento da plataforma do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Falo agora a respeito dos resultados da pesquisa feita pela Associação Brasileira de Marketing Rural, que mostra questões ligadas a comportamento, como que o produtor rural, ele tem conversado e se associado às mídias, às novas informações também. Para falar a respeito dessa pesquisa que foi feita a campo, nós vamos conversar agora pela internet com o Ricardo Nicodemos, ele que é vice-presidente da associação e está conosco agora, já aqui nos nossos estúdios. Ricardo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E eu quero saber de você o seguinte, como que o produtor rural, de acordo com a pesquisa, ele tem conseguido se utilizar, se informar com as inovações, com as novas tecnologias, principalmente digitais. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham agora. Nós agradecemos o convite de falar um pouquinho dos resultados da oitava pesquisa ABMRA Hábitos do Dr. Rural. Fabiano, só para contextualizar, essa pesquisa foi realizada entre outubro de 2020 e janeiro de 2021, com a presença de pesquisadores nas propriedades, foram 3.048 entrevistados, 3.048 produtores que responderam a essa pesquisa. E a emergência dela foi 16 estados, 14 culturas e 4 atividades animais. Ou seja, nós temos aí a fotografia do agronegócio nacional. Respondendo a sua pergunta sobre o impacto da pandemia no campo, nas propriedades, nos surpreendeu e eu tenho certeza que surpreenderá vocês também, mas a pandemia, ela teve um baixo impacto da grande maioria dos produtores. Só para que você tenha uma ideia, 64% dos produtores responderam que sentiram baixo impacto. Uma outra informação bastante relevante é que 86% dos produtores não alteraram a sua rotina de administração da propriedade. E um dado ainda mais animador e extremamente importante é que 78% dos produtores mantiveram os seus investimentos programados antes da pandemia. Ou seja, o árvore não parou, ele não parou na propriedade e não parou nas regiões urbanas. A engrenagem não parou. Ricardo, hoje dá para dizer então, até por conta dessas características do agro, do trabalho e como que as coisas acabaram sendo absorvidas durante a pandemia, que aliás ainda a segue, hoje a internet para o meio rural ou para quem trabalha com agro é indispensável? Você diria isso? Eu diria que sim. A internet, o acesso à informação, o acesso à tecnologia, hoje é indispensável no campo. Evidentemente que nós estamos num país continental e nós temos regiões que têm facilidade de sinal e tem outras regiões que têm dificuldade de sinal. Mas a gente tem dados bastante interessantes que eu compartilho agora com você. Por exemplo, 94% dos produtores rurais hoje possuem smartphone. E olha só o avanço. 94% hoje contra 61% do estudo anterior realizado em 2017. Ou seja, nós saímos de 61% para 94% de produtores que possuem smartphone. Ainda dentro desse tema de internet, 91% dos produtores de animais, ou seja, de pecuaristas, 91% têm acesso à internet de alguma forma, ou pelo rádio ou por sinal. E 88% dos agricultores também têm sinal de internet. Também, seja por rádio ou seja por sinal, por antena, enfim. Uma outra questão que nós destacamos também, Ricardo, é em relação aos tipos de conteúdo. Quais são os conteúdos, quais são as buscas hoje que são feitas por esse público específico do agro para a internet, para esse meio de comunicação? Bom, o produtor hoje, ele busca estar informado com as melhores práticas, quer sejam relacionadas à bem-estar animal, à sustentabilidade. Mas, principalmente, eles buscam conteúdo que ajudem no desenvolver do negócio, em aumento de produtividade, em aumento de performance do negócio, em soluções técnicas que possam ajudá-los a melhorar o negócio da propriedade. Esses são os principais conteúdos que hoje são buscados. Ricardo, há respeito hoje de um... a gente pode dizer que é mais do que um movimento, porque ela sempre esteve presente no agronegócio, sempre esteve na liderança das propriedades, dos empreendimentos, mas hoje há realmente um movimento muito claro das mulheres do agronegócio, conheço vários deles em alguns estados brasileiros, e cada vez mais efetivos. Como é que a pesquisa, ela conseguiu observar esse novo posicionamento da mulher no setor? Muito boa, muito boa a pergunta, Fabiano. Eu queria fazer um comentário que vem ao encontro do que você falou agora. A mulher, ela sempre esteve presente no campo. Há décadas, ela acompanha o campo, ela está presente. O que acontece, na verdade, é que nos últimos tempos nós temos evidenciado essa presença da mulher no campo, mas ela continua muito importante e a pesquisa traz, por exemplo, um dado bastante significativo. Os respondentes da pesquisa informaram que 94% dos respondentes disseram que a presença da mulher no negócio, ela é vital ou muito importante. Repetindo, 94% dos respondentes alegam que a presença da mulher no campo é vital ou muito importante. Também nessa questão da presença dela e considerando, Fabiano, as inúmeras culturas e por sermos um país continental, nós temos peculiaridades de região para região. Eu vou te exemplificar sobre isso. A mulher, por exemplo, no Rio Grande do Sul, na pecuária de leite, ela tem uma participação de 88%. Significa dizer o seguinte, que em 88% das propriedades de pecuária de leite no Rio Grande do Sul, tem uma mulher na administração ou no gerenciamento. Em outra ponta, por exemplo, em Minas Gerais, na soja, nós temos apenas 2% de participação da mulher no gerenciamento da propriedade. Então, essa pesquisa, ela traz uma radiografia muito clara em relação às culturas, às peculiaridades de cada estado, enfim. Mas, de uma forma geral, e aí sim os 94% dos respondentes alegam que a presença da mulher é muito importante na administração do negócio. Ricardo, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Obrigado pela participação. Um grande abraço a você. Nós é que agradecemos e estamos à disposição quando precisarem. Muito obrigado. Tá certo. Nós conversamos com o Ricardo Nicodemos. Agora, falando a respeito dessa importante pesquisa, que mensura principalmente hábitos do produtor rural em relação a fatores que são ligados à comunicação, que são ligados a como que se consome essas informações e o posicionamento do produtor rural brasileiro. Vamos dar uma olhada agora como é que vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Você tem comigo aqui as posições de mais curto prazo. Se não está recuperando, pelo menos não vem no negativo aqui as posições para milho. Hoje nós temos estabilidade nos negócios. Posição de julho a 6,20 dólares mais 6 o bushel. Setembro, 5,42 dólares mais 6. Dezembro, 5,16 dólares mais 4. Março, vindo com 5,23 dólares mais 2 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com milho na Bolsa de Chicago e que você acompanha aqui no Agricultura BR. E olha, Ricardo Santin, presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, está buscando situações que visem reduzir os custos de produção para as cadeias produtivas da carne suína e da carne de frango, principalmente duramente impactadas pelos valores do farelo de soja e também do milho. Ricardo Santin conversou com a jornalista Sara Keshoff e a entrevista você confere agora. Ricardo Santin, presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, fala conosco pela internet direto de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Ricardo, seja sempre muito bem-vindo ao canal do Boi. Um prazer falar com você. E eu queria que você comentasse então sobre essa solicitação da ABPA, de toda a indústria da avicultura e suinocultura, junto ao governo federal, aí cobrando ações para essa cadeia de alimentos. Como que está essa situação e o que vocês estão pedindo exatamente? Mais uma vez, bem-vindo ao canal do Boi. Olá, Sara. Olá, os amigos do canal do Boi. É um prazer falar com vocês. Nós estamos indo ao governo para solicitar que ele haja, buscando alternativas para trazer milho, porque o preço do milho e do farelo de soja subirão demais. Está havendo uma espiral infacionária nos principais insumos de produção e juntos milho e farelo de soja são mais de 70% do custo de produção das aves, suínos e ovos. O que isso está acontecendo? Está fazendo com que o preço do produto ao final tenha que ser levantado em níveis muito maiores do que está hoje nas prateleiras e nas rondas dos supermercados. É por isso que nós estamos indo ao governo, dizendo que as empresas já não estão mais conseguindo suportar esse impacto, que no caso do milho é de mais de 100% e do farelo de soja é de mais de 60%. Esse impacto, naturalmente, inevitavelmente vai ir para a mesa dos consumidores. Presidente Ricardo, e mesmo que o preço do milho tenha caído um pouquinho nos últimos dias, tanto no Brasil como em Chicago, no Brasil e em algumas regiões, no acumulado, desde 2019, tem um levantamento da BPA que mostra que a valorização passa dos 100%. Então, mesmo essa queda dos últimos dias, ela ainda acaba sendo muito pequena. Esse é o problema que nós estamos levando ao governo, à ministra Tereza Cristina e ao presidente da República, exatamente para dizer esse ponto. Hoje as exportações para a idade de porto estão na casa de 80, 80 e poucos reais. O nosso importador concorrente do Brasil na produção de carne, de aves, de suíno e ovos, ele compra milho mais barato do que o Brasil. E mesmo que a gente tenha Chicago baixando, o milho aqui no Brasil está subindo. Me parece que aí é um pouquinho de especulação. A gente sabe que o milho trocou de patamar de preço no mundo inteiro, ele está mais caro e vai ficar mais caro, mas não nesses níveis que está atualmente. É preciso restabelecer o equilíbrio dessa cadeia, porque isso acaba refletindo, volto a dizer, na mesa do consumidor. A gente precisa que o produtor consiga produzir, tenha estabilidade, mas também que dê estabilidade ao seu principal cliente, que é a indústria transformadora de proteína vegetal e proteína animal do Brasil. Presidente Ricardo, tem um pedido que diz respeito à questão do PIS e COFINS para o milho importado de países de fora do Mercosul. Essa também é uma das solicitações. Tem também uma questão do frete que vocês estão defendendo, que também pode sofrer alguma alteração. Fala um pouco sobre isso, por favor. Sim. O ministro da empresa Cristina nos apoiou na obtenção da isenção da TEC, da Tarifa de Importação dos Países de Fora do Mercosul, precisamente do milho que vem dos Estados Unidos. Agora a gente está pedindo ao governo, e por isso fomos ao presidente da República, porque tem que não só do Ministério da Agricultura, mas também do Ministério da Economia. Primeiro, retirando temporariamente o PIS e COFINS das importações que vêm dos Estados Unidos, retirando, como você bem falou, o adicional de renovação do frete da Marinha Americana, que é 25% sobre o preço do frete dos produtos que vêm do lado dos Estados Unidos, e mais que isso, possibilitar a compra dos produtos dos Estados Unidos, que tenha certeza de que vai internalizar aqui no Brasil. Tecnicamente, é possível fazer isso, mesmo de algumas OGMs ainda não aprovadas, algumas cultivares não aprovadas no Brasil, mas que virão somente para a ração animal. Não para plantar, não para fazer semente, não para fazer nada, mas apenas para transformar em ração e alimentar os animais. Esses são os pedidos em resumo que a gente fez, e que espera que o governo faça isso emergencialmente. Presidente Ricardo, para encerrar, a gente tem muito contato com as indústrias, com os corretores de mercadorias do Rio Grande do Sul e de outros estados, eles falam dessa situação para a avicultura e para a sinicultura também. Como que estão as indústrias, especialmente aí do sul do país, com esses preços altos? Você tem observado demissões, possibilidade de fechamento, o que deu para ver até agora? A gente não fala em possibilidade de fechamento, mas sim em diminuição de oferta de produtos, e infelizmente aí, em contrapartida, algumas demissões. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente fez uma empresa que demitiu 200 pessoas, outra deu férias coletivas para 500 pessoas, reduzindo a sua produção. Há que se diferenciar também em as indústrias um pouco maiores, e que são muito exportadoras, conseguem amenizar um pouco o efeito do aumento de custo, quando capturam os efeitos cambais das exportações. Mas, para aquelas indústrias, especialmente aquele produtor de ovo, de carne suína e de frango para o mercado interno, a situação está bem complicada, e a gente precisa que esses tenham esse, digamos assim, alento, o milho tenha um patamar um pouco mais razoável, e volte a dar equilíbrio para a produção. Afinal de contas, nós trabalhamos muito duro para não deixar faltar comida durante a pandemia. E agora, que estamos já chegando ao final, as pessoas começando a se vacinar, tentando voltar no segundo semestre da economia brasileira, talvez a indústria não tenha fôlego para poder produzir, porque o milho e o farol de soja estão caros demais, mais até do que o nosso consumidor possa pagar lá na ponta da venda do consumo. Presidente Ricardo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, e boa sorte nas tratativas com o governo. Obrigado, Sara, obrigado, um abraço a todos os nossos espectadores do canal do Boi, é um prazer imenso, e que Deus proteja todas as famílias. Amém, o prazer é nosso. Esse foi então o Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. De São Paulo, Sara Kirchhoff. Eu sou o Ricardo Santin com a Sara, falando um assunto extremamente importante aqui no Agricultura BR. Olha, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos trazer as últimas informações do programa, vamos falar a respeito do levantamento da única para moagem de cana-de-açúcar, produção de açúcar e etanol. Daqui a pouco tem leilão, às 13 horas, no horário de Brasília, então a gente vai encerrar mais cedo. Daqui a pouco estamos de volta aqui com a segunda edição do Agricultura BR. E o Agricultura BR fala a respeito dos números apresentados pela única, a união da indústria da cana-de-açúcar para a moagem da cana, e também produção de açúcar e etanol no país. Você confere agora comigo os dados. Nós temos aqui a moagem no país com um volume total de 86 milhões e 300 mil toneladas. Isso representa uma queda de 16,24% no acumulado dessa safra 2021-2022 até o último dia 16 de maio. Para se ter uma ideia, no mesmo período, na campanha passada, nós tínhamos sempre 3 milhões e 4 mil toneladas que haviam passado pelo processo de moagem de cana-de-açúcar. Olha, por enquanto, essa safra brasileira, ela está vindo com características, que está muito no começo ainda, mas está vindo com uma característica que é muito mais em relação a ser mais na produção alcooleira do que de açúcar. É o que você confere agora comigo. Nós temos aqui dados que mostram a produção dos dois produtos e ambos vêm com queda. Por enquanto, a safra vai sendo realmente menor do que a campanha passada. No açúcar, para a mesma data, então considere aqui dia 16 de maio, de acordo com a única, 4 milhões e 520 mil toneladas, uma queda de 17,51% frente aos dados do último ano. Para a produção de etanol das duas variedades, anidro e hidratado, 3 bilhões e 830 milhões de litros, queda de 13,17% de acordo com os números apresentados nesta quarta-feira pela Única. Informações finais desta edição da Agricultura BS. Dá uma olhada comigo, vamos dar uma olhada se soja continua em alta. Soja continua no campo positivo, mas agora já apresentam uma elevação bem menor do que aquela que nós víamos há 50 minutos atrás. Nós temos aqui a posição de julho, 15 dólares 14 centos mais 2 o bushel, agosto 14 dólares 61 centos mais 6, setembro 13 dólares 85 centos mais 2, novembro 13 dólares 50 centos mais 4 por bushel, são os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Vamos dar uma olhada agora no dólar comercial, moeda norte-americana, agora em destaque no Agricultura BR, 5 reais 30 centavos mais 8, a queda é de 0,55% para o dólar, são as informações finais desta edição de Agricultura BR. Olha, o Agricultura BR vai encerrar agora, porque você que é pecuarista tem uma grande oportunidade a partir de agora. Eu estou falando do sexto leilão integração, que começa em instantes aqui no Canal do Boi, com uma grande oferta de 2 mil animais para cria, recria e engorda, aqui na querida São Gabriel do Oeste, pertinho aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, fique aqui, porque aqui você tem negócio, grandes oportunidades. Um grande abraço a todos e até mais, até daqui a pouco lá no Agrocanal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Legenda Adriana Zanotto